E finalmente o FBI liberou o caderno do Brian Laundrie que foi encontrado junto com o corpo dele. Eu vou ler palavra por palavra e vou explicar tudinho o que está no caderno. Mas antes disso, senta que lá vem bomba. Relembrando então, o caso Gabby Petito já foi encerrado pelo FBI. A causa da morte dela foi estrangulamento e o Brian Laundrie, o noivo da Gabby, foi o assassino, que posteriormente morreu com um ferimento à bala auto-infligido, segundo palavras deles. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Para quem está caindo de paraquedas aqui no canal e ainda não conhece, nós moramos aqui nos Estados Unidos, mas o canal começou alguns anos atrás quando nós fomos morar na Itália e fizemos a nossa cidadania italiana. Se eu tivesse que definir em uma palavra o assunto do canal, seria aprendizado. Culturas, idiomas, estudos, curiosidades, nós gostamos de aprender sobre tudo. E algo que me chama muito a atenção são notícias e atualidades. E esse caso da Gabby Petito foi muito falado aqui nos Estados Unidos. Então te convido a se inscrever no canal se quiser nos acompanhar e ouvir mais sobre esses assuntos. Esse vídeo é a continuação de dois outros que eu já fiz enquanto a história ia se desenvolvendo. A cronologia que eu usei foi conforme nós ficamos sabendo aqui nos Estados Unidos para que vocês tivessem uma ideia dos altos e baixos. E é a que eu vou usar agora nesse vídeo também. Esse caso é cheio de perguntas sem respostas e conforme as respostas vão surgindo, mais perguntas vão surgindo. E é o que aconteceu depois das últimas notícias. Várias respostas surgiram, mas surgiram novas perguntas. Pois é, então agora, depois que os pertences do casal Gabby e Brian terem sido divididos entre as famílias, finalmente o conteúdo desse caderno veio a público. E mais informações estão vindo a toa. A família da Gabby Petito está em vias de mover uma ação civil contra os pais do Brian Laundrie, alegando que eles sabiam que o Brian tinha matado a Gabby. Agora, nessa semana, em 22 de junho, os pais da Gabby apresentaram o caso para um juiz, citando que a família Laundrie deu uma declaração através do advogado deles na época, dizendo que eles esperavam que a Gabby fosse encontrada. Mas que eles já sabiam que os investigadores estavam procurando o corpo num lugar diferente. O juiz agora precisa dizer se há provas suficientes para então aceitar e prosseguir com o caso. Os pais do Brian Laundrie vêm se escondendo de todo mundo desde o início, e nessa audiência com o juiz não foi diferente. Somente o advogado deles apareceu. Foi uma parte online, uma parte presencial, mas eles não apareceram. Embora por lei eles tivessem o direito de ficar calados, a situação vem se complicando para eles. Vamos seguir então com mais informações que o advogado da família Petito cuidadosamente forneceu. Were you able to read the letter? Yes, I was. I'll tell you that I had an idea what was in the letter before I read it. I knew about the letter. I don't believe Mr. Bertolino knew about the letter, and the surprise on his face was very interesting as he read that letter. He has the letter. He has the original of the letter, and I've asked him to maintain that for purposes of the litigation. But within that letter is an offer from Roberta Laundrie to assist her son. I don't want to say more because I don't have the letter, but it's a pretty interesting, pretty odd letter. So a letter from Roberta to Brian to assist her son, assist him to do what? Let me back up and say there's no date on the letter, but it would appear that the letter was written between the time that Gabby was murdered and Brian committed suicide. There's scenarios presented by Roberta in that letter. For example, if you go to jail, I'll bake a cake, and I'll put a knife in it or a saw in it. There was also something referenced in that letter about Gabby, and I'd rather not go any further that at this point the letter will speak for itself. I don't want to paraphrase incorrectly what the letter said. Was she sort of offering to help him kill himself? Is that what you're saying? No, 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 no. Okay. No. It was, as I said, it was an offer that had to do with Gabby. After she was already dead. That's my belief. And you can't say anything more about what that offer was? I'm not comfortable without having it in front of me because I'll be paraphrasing and I don't want to paraphrase something that's serious. Então essa carta que tinha um envelope e tava escrito do lado de fora, came depois de ler, e que foi encontrada na casa dos Laundrie, quando o FBI fez a busca, o advogado da família Petito sabia da existência, mas ele disse que aparentemente o outro advogado não sabia, pela cara de surpresa dele. E ele disse que é tão sério que ele não queria interpretar o que tava escrito na carta, parafrasear como ele falou ali, porque ele não queria falar algo errado, então ele preferia ter a carta na frente dele pra falar as palavras exatas, porque era muito sério. O que será que diz nessa carta? Pois é, então uma bomba, uma segunda bomba, é que o caderninho não foi a única prova, a única confissão que o Brian deixou. O advogado disse que tem uma segunda confissão no dispositivo digital e que possivelmente tem uma terceira confissão, essa terceira por escrito. Então como o advogado disse aí, ele ia tentar conseguir essa prova, porque ele não tem uma cópia dessa carta, e quem sabe revelar novas provas ou novidades sobre esse caso, que continua sendo uma sequência de erros, reviravoltas, mistérios, desde o início. Pois bem, vamos ao caderninho. Como eu comentei nos vídeos anteriores, então esse caderninho foi encontrado dentro de uma mochila que era impermeável. A área onde os pertences e o corpo do Brian Ladr forem encontrados é uma área de pântano, e como eu comentei nos vídeos anteriores, esse caderninho foi encontrado junto com essa mochila que era impermeável, porém, de alguma forma se molhou e precisou ficar secando para ser recuperado. Então algumas das escritas aí estão meio borradas e ilegíveis. Quem veio ao público mostrar sobre o caderninho foi o advogado do Brian Landry. Ele disse que recebeu do FBI depois que as provas foram liberadas. E ele disse, não farei mais comentários. Pois é. Outra característica, então, do advogado, ele só fala o que é necessário e ele só diz assim, ó, não vou mais responder perguntas, não vou mais falar sobre esse assunto. É sempre assim, uma declaração e um corte. Gabi, eu gostaria de estar ao seu lado, gostaria de poder estar falando com você agora. Eu estaria passando por todas as memórias que fizemos, ficando ainda mais empolgada com o futuro. Mas nós perdemos nosso futuro. Eu não posso viver sem você. Perdi todos os dias que poderíamos passar juntos, todos os feriados. Nunca mais vou poder jogar com... Aí tem uma palavra ilegível. Nunca fazer caminhadas com o TJ. TJ é o irmão da Gabi. Eu te amei mais do que tudo. Não suporto olhar nossas fotos, relembrar grandes momentos, porque é por isso que não posso continuar. Quando fechar os olhos, pensarei em rir no teto da van, adormecer ao ver, ilegível, no geyser de cristal. Eu sempre vou te amar. Essa foi a primeira página, então, que ele fala que ele não suporta mais ficar sem ela, que ele sente saudades dela e que ele ama ela. Se você estivesse lendo o diário de Gabi, eles chamam ela de Gabi, olhando fotos de nossa vida juntos, folheando cartões antigos, você não gostaria de viver um dia sem ela. Sabendo que todos os dias você vai acordar sem ela, você não gostaria de acordar. Lamento a todos que isso afetará. Gabi era o amor da minha vida, mas sei que era adorada por todos. Sinto muito pela família dela, porque eu os amo. Eu considero seus irmãos mais novos meus melhores amigos. Sinto muito pela minha família. Isso é um choque para eles, bem como uma dor terrível. Ele fala algumas vezes sobre a família dele na carta. Eles amaram tanto, se não mais do que eu. Uma nova filha para minha mãe, uma tia para meus sobrinhos. Por favor, não torne isso mais difícil para eles. Isso foi uma tragédia inesperada. E ele continua. Aqui ele começa a falar como, segundo ele, o que aconteceu. Correndo de volta para o nosso carro, tentando atravessar o riacho, antes que ficasse muito escuro para ver, muito frio. Ouço um splash e um grito. Eu mal podia ver. Não consegui encontrá-la por um momento. Gritei seu nome. Eu a encontrei respirando pesadamente. Ofegante. E uma palavra elegível. Ela estava congelando. Elegível. Parques nacionais escaldantes em Utah. A temperatura caiu para a congelante e ela estava encharcada. Eu a carreguei mais longe do que pude do riacho, em direção ao carro, tropeçando, exausta, em choque, quando meu, ilegível, e sabia que não poderia carregá-la com segurança. Eu acendi uma fogueira e aconcheguei o mais perto possível do calor. Ela estava tão magra, já estava congelando há muito tempo. Na época, eu não conseguia perceber que deveria ter feito um fogo antes, mas queria que ela saísse do frio e voltasse para o carro. De onde comecei o fogo, não fazia ideia do quão longe o carro poderia estar. Só sabia que estava do outro lado do riacho. Então, aqui ele estava falando das dificuldades do local, que eles estavam de um lado do riacho e o carro dele estava do outro. Quando tirei Gabi da água, ela não soube me dizer o que doía. Ela tinha um pequeno galo na testa, que eventualmente ficou maior. Seus pés doíam, seu punho doía, mas ela estava congelando, tremendo violentamente. Enquanto a carregava, ela continuamente fazia sons de dor, deitada ao lado dela, ela falava pouco, caindo entre tremidas violentas, ofegando de dor, implorando pelo fim de sua dor. Ela adormecia e eu a acordava, temendo de que ela não pudesse fechar os olhos se tivesse uma concussão. O que ele explicou, então, que ele estava tentando carregar ela, mas que ela estava sentindo muita dor, que ela tremia violentamente, e implorava pelo fim da dor. Ela acordava com dor, começava todo o seu ciclo doloroso novamente, ilegível, furiosa por ser eu quem a acordava. Ela não me deixou tentar atravessar o riacho. Pensou, como eu, que o fogo se apagaria enquanto ela dormia e ela congelaria. Não sei a extensão dos ferimentos de Gabi, apenas que ela estava com muita dor. Acabei com a vida dela. Achei misericordioso, que era o que ela queria, mas agora vejo todos os erros que cometi. Entrei em pânico, fiquei em choque, mas a partir do momento que decidi tirar a dor dela, eu sabia que não poderia continuar sem ela. Então ele está dizendo aqui que ele até queria atravessar o riacho, para talvez procurar ajuda, não sei, mas que ela não deixou, porque ela tinha medo que o fogo acabasse e que ela congelasse. Então ele, por misericórdia, tirou a vida dela, para acabar com a dor dela. Corri para casa para passar o tempo que me restava com minha família. Eu queria dirigir para o norte e deixar James ou TJ me matar. O norte é onde a família da mãe dela mora. TJ é o irmão e James é o padrasto. Mas não gostaria que eles passassem um tempo na cadeia por causa do meu erro, embora eu tenha certeza que eles teriam gostado. Estou terminando minha vida não por medo de punição, mas porque não suporto viver mais um dia sem ela. Perdi todo o nosso futuro juntos, todos os momentos que poderíamos ter compartilhado. Sinto muito pela dor de todos. Por favor, não torne a vida mais difícil para minha família. Eles perderam um filho e uma filha. Aqui eles consideram que a Nora é filha também, né? Em inglês se chama Daughter-in-law. Ou filha? Não, lei. Ou pedaleta. A garota mais maravilhosa do mundo. Gabi, me desculpe. Eu me matei perto desse riacho na esperança de que os animais possam me despedaçar. Que isso possa fazer alguns de sua família felizes. Por favor, recolha todas as minhas coisas. Gabi odiava pessoas que espalhavam lixo. Vocês chegaram a ver a entrevista da Cassie no outro vídeo. A Cassie é a irmã do Brian. Ela é casada e tem dois filhos. Duas crianças. Na época ela deu uma entrevista falando que os pais não falavam mais com ela. E da Cassie não se tem mais notícias. Ninguém mais falou dela. Eu não sei se eu estou sendo enganada por ela, mas ela me pareceu sincera. Me pareceu estar falando a verdade de que ela não tinha contato com os pais naquela época. Será que hoje ela não tem mais? Será que ela estava mentindo? O que vocês acham? Será que os pais do Brian ainda estão ignorando a filha e a família dela em nome de tentar proteger o filho? Limpar o nome do filho? Não sei. Sendo que esse filho matou a noiva dele e eles conviveram com ela durante dois anos dentro da casa deles que eles mesmos diziam que era como filha? Será que eles estão fazendo tudo isso passando por cima da filha e da família para proteger o filho? Até quando será que eles vão conseguir se esconder? Por aqui as pessoas ficam no pé deles para onde eles vão e eles quase nunca saem eles estão sendo sempre vigiados. Será que os pais da Gab vão conseguir fazer os pais do Brian admitirem que sabiam que o Brian tinha matado a Gab já quando o Brian voltou daquela viagem? Será que eles têm provas disso? O que será que tem nessa tal dessa carta? Essa que o advogado falou que não queria parafrasear erradamente porque era muito importante o conteúdo. Me conta teus pensamentos aí. Para quem é novo no canal já aproveita e se inscreve para saber os próximos capítulos dessa novela que meu Deus parece que não acaba nunca. E se gostou do vídeo deixa um like. Até mais então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.